Isso é uma bomba, pânico total, Lula e petistas em desespero profundo, porque o dia de hoje você vê o petista desesperado, você vê artista petista desesperado, você vê o Lula em desespero, você vê as coisas acontecendo, muitas pessoas querem tirar o foco, quer que você fique observando o que passou no Senado, meu amigo, você e eu, nós já sabíamos que ia passar esse negócio aí, desses impostos, essa reforma tributária fajuca, a gente já sabia que ia passar, agora, eles estão desesperados, estão querendo jogar isso aí como uma grande vitória, para esconder muita coisa que está acontecendo, porque eu digo para você, o PT está desesperado, assim como nos Estados Unidos, os democratas estão desesperados. O que nós estamos vendo aqui, o presidente Donald Trump crescer cada vez mais nas pesquisas, estamos vendo o Milley crescer cada vez mais nas pesquisas, estamos vendo agora o Lula derretendo, o petismo derretendo, e nós precisamos focar e mostrar cada vez mais o que está acontecendo com o Lula e com o PT, que estão desesperados. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vila Gringa, se você não deu o seu joinha ainda, dê o seu joinha, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, todos os dias às seis da manhã estamos aqui, agora são seis horas e cinco minutos, quase seis e seis, e nós estamos aqui para fazer um trabalho aqui com vocês, lembrando que lá para tarde nós temos uma live mais detalhada, e à noite, às 20 horas, é o nosso horário marcado, seis e vinte, você tem que estar junto, tem que assistir, tem que dar força para a gente, e não esqueça que estamos fazendo uma vaquinha, você quer ser uma das pessoas ajudando a vaquinha, tá ali ó, vidagringapix.gmail.com, mais tarde eu falo para vocês sobre a vaquinha. Vamos falar aqui, hoje, vamos fazer um pouquinho diferente hoje, eu quero botar vários comentários aqui, e a gente vai debater sobre esses comentários, olha só isso aqui, Lula avalia que detenção de brasileiros em Gaza é retaliação de Israel, olha o asno, né, o jumento falando, então quer dizer, ele é o incompetente, ele, o Brasil se torna um anão na geopolítica, ele coloca, por exemplo, alguém responsável para a geopolítica brasileira, debater, conversar com o pessoal de Ramaz e ajudar os brasileiros já vim para o Brasil, sendo que essa pessoa foi aquele que escreveu num livro, porra mais, algumas coisas. Então nós temos um anão diplomático e dizendo que a culpa é dos outros, já reparou que a culpa sempre é dos outros, o sítio não é dele, o dinheiro não é dele, o barquinho não é dele, a mulher não deve ser dele, ou seja, tudo é dos outros, e agora a culpa. A culpa pelo incompetente é que Israel está retaliando, é igual a menina lá que foi cantar o hino. Tá lá, avô, né, você pega uma pessoa que o canto, né, a letra da música, são puros palavrões, é pulo, toma isso, isso aqui, não sei o que lá, não sei o que lá, aí você pega essa pessoa com esse vocabulário, com essa cultura, e você manda ela cantar o hino nacional. Aí não sai. Acostumada a falar palavras de duas sílabas, não consegue falar. Aí sai gritando que tudo foi sensacional, sensacional. O único probleminha que eu tive foi no som. Minha filha, o problema que você tem é a falta de talento. O problema é falta de talento. É que as suas letras de músicas são xingamentos de duas sílabas, e quando você vai querer lembrar uma música de letra, aí, minha filha, não dá. Você não lembra. São palavras que você não consegue repetir. Mas é assim, a esquerda é tudo assim. A culpa é deles. Aí eu estava pensando aqui. Então, supostamente, Israel está... É uma retaliação de Israel. Por que seria a retaliação de Israel? Por que não seria, por exemplo, coisas assim? Olha só isso aqui. Terrorismo. Interpol é acionada para prender brasileiros no Líbano. A Polícia Federal cumpriu, no Brasil, dois mandatos de prisão de 11 de busca e apreensão em MG. Minas Gerais, São Paulo e DF. Olha isso. A Interpol é acionada para prender brasileiros no Líbano. Olha a jogada. Então, será que muitos brasileiros estão ali ainda porque há de haver uma investigação para saber se não tem brasileiro terrorista querendo entrar ali no jogo, querer sair do jogo? Eu estava vendo essa outra matéria aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. uma outra matéria aqui, que ela é interessante. Espera aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Pegou a matéria aqui. Vamos pegar aqui. Espera aí. Tudo que eu vou ler para você. Espera aí. Então, essa aqui... Aqui. De repente, é isso aqui, ó. Mas esconde terrorista em ambulância e Egito fecha a passagem. De repente, não é uma... uma retaliação. De repente, é porque pode haver infiltrados. Porque desde a hora que bloquearam os brasileiros de sair, começaram-se a descobrir terroristas no Brasil. Terroristas em Líbano. Terroristas querendo sair dentro de ambulância. Os covardes querendo fugir. Os covardes que nunca se preocuparam com a população da Palestina, que são destruidores dos paletinos, agora querendo fugir. Então, você vê a desgraça que é esse governo nefasto. Então, Israel não está... Não é a retaliação de Israel. É uma incompetência do governo brasileiro e mais uma questão de segurança para saber se não tem terroristas saindo junto com os brasileiros. É bem simples assim. Por exemplo, Mossad ajudou a PF em ação contra o Hezbollah diz Israel. Então, a inteligência de Israel foi quem alertou, ajudou a Polícia Federal a prender os terroristas no Brasil. Então, se Israel, a inteligência salvou o Brasil de uma catástrofe, então, como que pode Israel estar sendo visto por esse bandido como um inimigo, como alguém que está fazendo uma retaliação? É inacreditável. Vamos lá, mais matéria. Inteligência de Israel ajudou o Brasil na operação contra a Hezbollah. Olha aí. Mossad ajudou a PF em operação contra a Hezbollah. Aqui foi terrorismo a Interpulco. Eu falei para você, foi acionada. Letícia, aquela menina, aquela que eu não sabia quem era, mas disseram que era uma atriz. Você lembra? De novo ela em outro jornal. Sabatela sobre fake news do Ramaz. Errei gravemente. Olha só que interessante. Então, eu falei para vocês na live de ontem que essas fake news sendo falada pelo Lula, essas fake news sendo falada pela esquerda brasileira, fake news de que o que aconteceu no dia 7 não foi eles, que Ramaz não é terrorista, que Hezbollah não é terrorista. Essas coisas estão abrindo a porta. É como se você está abrindo a porta para os bandidos, para os terroristas. É como se você estivesse dizendo a eles que o Brasil aceita essas pessoas, que o Brasil não tem problema para com elas, que o Brasil as vê como vítimas da sociedade. Mais ou menos isso. Eu falei para você que isso iria dar problema. Eu falei para você que isso deveria os deputados fazer uma queixa-crime, porque isso deveria ser apologia ao crime. Eles estão fazendo apologia. E se existe agora na Suprema Corte esses juízes caçando pessoas por fake news, essa mulher deveria estar incluída no fake news, porque ela fez fake news. Agora, quando ela viu a seriedade do problema, porque agora você tem pessoas do Hamas querendo fazer terrorismo no Brasil, aí ela se preocupou. Aí ela notou a merda que ela fez. Ela começou a notar a besteira de que ela fez. Porque por causa de fala dela, por causa das falas do Lula, o Lula parece que só escuta o porta-voz do Hamas. Aquilo que o Hamas diz, o Lula repete como um papagaio doido. Ele vai repetindo tudo que o Hamas diz. Se o Hamas falar que morreram 500 crianças por minuto, o Lula fala isso. O Hamas falar que tinha 25 milhões de crianças, igual o Lula diz que tinha no Rio, o Lula vai e repete. O Lula repete tudo que o Hamas... Quem parece estar sendo o porta-voz do Hamas é alguém chamado Lula. Lula você parece o porta-voz do Hamas. Repete toda a notícia. É claro que qualquer pessoa decente... Claro, não vou esperar que o Lula seja decente. Qualquer pessoa decente não dá ouvido para Hamas. Simples assim. Simples assim. Vamos lá. PF investiga hipótese de entrada de rede terrorista no Brasil. Diz Dino. Já não é mais uma hipótese. É um fato. Pessoas foram presas. Terroristas foram presos. O que tem que ser investigado é o porquê. Por que os terroristas chegaram no Brasil? Talvez porque eles viram que a porta está aberta. Talvez porque eles viram que o Brasil não condena. Que o Brasil não os chamam de terrorista. Como é que pode, né? Pensa comigo, pessoal. Pensa comigo. O Lula diz que o pessoal do Hamas não é terrorista. O Dino diz que o pessoal do Hamas não é terrorista. Diz que Hezbollah não é terrorista. O pessoal da esquerda vai para as ruas fazendo protesto pro Hamas. O pessoal do Hamas chega no Brasil e diz Não, 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 não. Terroristas no Brasil. Você acabou de falar que eles não são terroristas? Vocês acabaram de dizer que eles não são terroristas? Eu não estou entendendo a nada. Porque pensa comigo. Se o pessoal do Hamas, de acordo com o Lula, não são terroristas, e se eles querem entrar no Brasil, eles são chamados de terroristas, não dá para entender. Ou eles são terroristas ou não são terroristas. Se eles entram em Brasil, são terroristas. Mas o Hamas não é. Ué, como é que pode essas coisas? Vocês estão entendendo como é que o PT está derretendo? Vocês estão entendendo que se a gente mostra esse tipo de vídeo para todas as pessoas que você conhece, o PT vai perder cada vez mais votos? Porque não tem nenhuma coerência. Não existe coerência em dizer que o Hamas não é terrorista, mas ninguém do Hamas pode vir porque são terroristas. Porra, como é que eles são terroristas e o Hamas não é terrorista? O Hamas não é uma organização terrorista, mas os que querem vir, que pertencem ao Hamas, são terroristas. Olha a loucura que é esse governo que nós temos hoje. É como as pessoas falaram. O cara criticou o Bolsonaro por tomar leite, falando sobre as vacas que davam leite. Se o Lula faz uma live e tomar cachaça, não tem problema. Tomar cachaça não é problema, o problema é tomar leite. É inacreditável o que a gente vê hoje. Tem gente que ajuda o resbolar no Brasil, diz o embaixador de Israel. Vai no comentário, diz pra mim, quem você acha que ajuda o resbolar no Brasil? Políticos que dizem que resbolar não é terrorismo, está ajudando. Pessoas que vão às ruas, em marcha, pró-resbolar, pró-Ramas, está ajudando. Artistas da Globo que dizem que Ramas, o que aconteceu no dia 7, não foi verdade, está ajudando. Vai, coloca aí quem você acha que tem ajudado. Daniel Zogin comentou nessa quarta-feira a prisão pela Polícia Federal de dois suspeitos de envolvimento como grupo terrorista libanês. O embaixador de Israel em Brasília, Daniel Zogin, na foto em cima, disse o Globo que resbolar planejou um ataque a entidades judaicas em solo brasileiro por contar com apoiadores no país. Quem são esses apoiadores, né? Manifesto de deputados de esquerda omite massacre de civil em israelenses. São essas coisas aqui que ajudam o terrorismo a vir para o Brasil. Porque mostram que esses deputados estão de um lado. Eles não mostraram massacre contra Israel. Muitos deles acreditam que é mentira. Esse pessoalzinho da conspiração deve ser o pessoal dos grupos de Telegram. E é uma coisa, assim, absurda. Deltan, vão dizer que a cooperação com o Mossad foi ilegal? O DETAN pegou pesado aqui, né? O DETAN é aquela coisa que eu venho falando direto no nosso canal. O DETAN, ele entrando para a política, ele é um meu adversário. Não é meu inimigo. Vamos lá, vamos continuar aí. Governo Lula paga... Olha só isso aqui. Deixa eu aumentar aqui para você ver melhor, porque isso aqui você tem que ver melhor. Olha só. Governo Lula paga 196 milhões sem licitação à empresa de réu por desvios. Cara, não dá para você inventar essas coisas. Não dá. É tipo o seguinte. Um cara te rouba... Você viu o cara te roubando. Aí depois, você encontra ele na semana que vem, você empresta dinheiro para ele. Para ele comprar um produto para você, tem que você faça uma licitação para saber quanto é o preço do produto. Está acreditando na honestidade do cara que tinha acabado de roubar. Basicamente é isso. Eu falei para você que o governo Bolsonaro, nós tivemos quatro anos sem escândalos de corrupção. O Lula entrou agora e olha aí. Quantos escândalos de corrupção a gente já está vendo. Olha, vai contando aí. Vai contando porque vai faltar dedo. Bolsonaro se reúne com o embaixador de Israel. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou de um encontro com o embaixador de Israel no Brasil. Parabéns, presidente. A liderança da direita, o presidente Bolsonaro, mostrando a Israel que o Brasil está com Israel. Para que o Israel não dê ouvido ao cachaceiro. O cachaceiro, ele é o presidente do Brasil. Mas ele não manda no Brasil. Ele é só o presidente. Mais nada. Então, é claro que o presidente do Brasil hoje tem lado. Infelizmente, o lado dele é o lado errado. É o lado do contra. É o lado do que ele está dizendo. Das conversas mole que ele escuta do Hamas. Então, o Bolsonaro está dando apoio a Israel. Sensacional o nosso presidente. Lula volta a usar números do Hamas sobre crianças mortas. Como eu falei para você. Quem é que é o porta-voz do Hamas? No Brasil, o nome dele é Lula. É o porta-voz do Hamas. Fala tudo. Repete tudo. É o papagaio do Hamas. Lula. O papagaio do Hamas. Israel diz que Hamas perdeu o controle do norte de Gaza. Porta-voz israelense diz não haver discussões sobre cessar fogo. Mas que o país tem aberto corredores humanitários para civis. Então, Israel consegue rapidamente dominar uma parte de Gaza. Acredito que rapidamente Israel vai tomar conta. Na minha opinião, muitos analistas. Eu tenho seguido vários analistas nos Estados Unidos. E a grande maioria dos analistas, eles têm falado umas coisas. Mas eu tenho visto alguns analistas com mais detalhes que eu tenho seguido. Têm falado algumas coisas que eu tenho concordado. Por exemplo, várias pessoas no Brasil dizem que essa guerra vai ser uma guerra muito difícil. E, por exemplo, muitos falaram que até seria mais difícil do que a guerra, por exemplo, dos Estados Unidos e o Vietnã. Estados Unidos, quando foi para o Iraque, etc. Na minha opinião e a opinião de alguns analistas aqui nos Estados Unidos, existe uma diferença monstruosa. Monstruosa. Por quê? Porque os Estados Unidos não conheciam o Vietnã. Os Estados Unidos não conheciam o Iraque. Israel conhece essa terra. Israel está brigando como se fosse em casa. Eu acho que esse ponto as pessoas estão esquecendo. Os Estados Unidos não eram especialistas em brigar, em lutar em uma selva desconhecida. Os Estados Unidos não eram especialistas em lutar em um deserto desconhecido, no Iraque. Mas Israel, ele é especialista nessa situação, nessa condição. São especialistas nesse tipo de guerra. Eles estão lutando em seu quintal. É o quintal do Hamas? Sim. Mas também é quintal do Israel. Eu acho que muitos analistas brasileiros, eles simplesmente menosprezaram a inteligência e o entendimento de que Israel também está em casa. Eu sei que muitos soldados de Israel vêm de fora, mas esses que estão ali entrando no momento, são os que estão ali há mais tempo, são os que conhecem o local, o equipamento que está sendo usado, equipamento de muita tecnologia. Então, eu acho que será um grande sucesso de Israel e será muito mais rápido do que os analistas dizem. Essa é a minha opinião, baseada em muitos analistas aqui dos Estados Unidos. Estados Unidos, claimly, promove desinformação na América Latina. Nós já tivemos várias discussões sobre eu explicando para vocês que o Putin nunca foi do bem. Muitos youtubers no Brasil, eles caíram na armadilha, caíram na desinformação russa de que Putin era bom, de que a Ucrânia era ruim e fizeram muitos conservadores ficarem bugados, torcendo para o Putin, torcendo para o touro. E deu muito errado. Hoje, graças a Deus, vocês abriram sua mente, vocês sabem quem o Putin é e isso é muito bom, porque a verdade te liberta. É aquela coisa, por exemplo, as pessoas que seguem o meu canal, eles sabem de uma coisa. Eu sempre serei fiel à verdade. A verdade é o que vai acontecer nesse canal. Doa a quem doer, a verdade será dita. E você nunca mais na sua vida você vai ser enganado, porque nós iremos mostrar a verdade. Doa a quem doer. Posso perder inscritos, posso ser xingado, posso ser odiado, mas a verdade será dita. Doa a quem doer. Justiça da DF arquiva processo contra Bolsonaro no caso da Maria do Rosário. Sensacional. Milei chama Lula de corrupto e recusa encontro-se eleito. Parabéns. Parabéns. Se eu fosse o Milei e fosse eleito presidente da Argentina, também me recusaria encontrar-se com Lula. Muito simples assim. Parabéns. Ramaz esconde terrorista em ambulância, já falei para você. Olha isso aqui. Casal hispano-chileno foi queimado vivo em sua casa durante os ataques terroristas do Ramaz. E aí o presidente do Chile, o esquerdista de bosta, fica querendo brigar com Israel. Aí os esquerdistas brasileiros, esse Lula, esse bosta desse Lula, fica querendo atacar Israel. Olha só. Uma família de chilenos queimados vivos. Que Deus conforte a família desse casal. Brasil não tem embaixador no Catar e perde o maior interlocutor com Gaza. Brasil, Brasil. Nós temos um nanico. Um nanico. A nossa geopolítica é nanica. O nosso poder, o Brasil, ele perdeu tudo o que tinha. Ele perdeu tudo. O Brasil, ele hoje, é um nojo. É triste. É triste ver o que o Brasil era. Aquela palavra, né? Quem te viu, quem te vê, Brasil. Um Brasil de orgulho. Um Brasil de sucesso. Um Brasil respeitado. Um Brasil grande. Hoje, é isso que sobrou. Israel tomou controle de Gaza e Hamas. Portugal afirma que PCC tem mil integrantes agindo no país. Meu Deus do céu. Olha aí, o Flávio Dino. Você que estava falando que o brasileiro tem que ficar para Portugal mesmo. E aquela idiotice toda desse imbecil, desse Flávio Dino. Olha aí. O Brasil exportando bandidos para Portugal. O que você acha disso, o Flávio Dino? O que você acha do pessoal do PCC, Comando Vermelho? Aquele pessoal ali que você subiu na favela, não te fizeram nada? O que você acha deles indo para Portugal? Infernizar a vida do português? Você acha que isso é legal também? Você acha que o Portugal, o pessoal do Portugal quiser mandar esse pessoal de volta para o Brasil, você vai ficar nervosinho também? É o nível que nós vivemos. Galera, não esqueça, pessoal. Ajuda a gente na nossa vaquinha. Estamos fazendo uma vaquinha para chegar a 50 mil reais. 50 mil reais é muito dinheiro para uma pessoa ou outra. Mas para todos nós juntos, se cada um de vocês der o melhor que você pode, 10 reais, 5 reais, 3 reais, 1 real, nós alcançaremos. Já passamos de 10%. Vamos tentar chegar a 20% até amanhã e vamos chegar rapidinho. Qual a intenção? A intenção é comprar um computador novo, que eu poderia fazer mais vídeos para você e comprar uma tela gigante, onde nós conseguiremos ensinar você questão de geografia, questão da política americana, as eleições dos Estados Unidos estão começando agora, a gente vai comprar um negócio, estudar um negócio, aprender e aí conseguir ensinar você tudo sobre essas políticas, tá bom? Se você quiser ajudar, está aqui, o vidagringapix.gmail.com E o nome vai ser o nome da Terezinha. Não se preocupa se o nome for Terezinha, é o nome verdadeiro, tá? Deus abençoe a todos vocês. Vejo vocês hoje à tarde na nossa próxima live. Tchau, tchau.